Entre os múltiplos motivos, seja natureza ambiental, social ou económico, existem três que, não sendo habitualmente referenciados, justificam só por si a necessidade de travar as harmonizações e de condicionar as re-harmonizações com o eucalipto. O primeiro desses motivos assenta na contração da área de eucaliptoal na posse das empresas da indústria popular. A mesma é quantificada, na última década, em mais de 30 mil hectares. Todavia, a área de eucaliptoal a nível nacional tem aumentado fortemente. Esta contração evidencia um desinvestimento na área de risco do negócio papeleiro. Não é socialmente aceitável que, quem ofere os melhores reconhecimentos institucionais e mediáticos na gestão das plantações de eucalipto em Portugal, possa transferir esse reconhecimento para uma oferta externa, reconhecidamente de risco, à qual ainda condiciona unilateralmente os rendimentos decorrentes da exploração comercial desta espécie exótica. O segundo motivo assenta no facto de, nas últimas décadas, ter aumentado grandemente a expansão da área de eucalipto em Portugal, sem que a mesma tenha sido correspondida com o aumento de produtividade. Este tipo de desenvolvimento evidencia a opção pela expansão de uma oferta de risco em quantidade diária, independentemente da qualidade e dos riscos associados. Nas últimas duas décadas, a área de plantações com esta espécie exótica expandiu em cerca de 105 mil hectares. Todavia, a sua produtividade média por hectare manteve-se em cerca de 6 metros cúbicos por hectare manteve-se em que este último valor é inadmissivelmente baixo, mais ainda quando, neste período de tempo, muito foi investido em melhoramento genético. O terceiro motivo, relacional com os anteriores, advém do facto de, na última década, da área de desenvolvimentos florestais, 43% ter ocorrido em plantações de eucalipto. Pelo tipo de expansão associada a esta espécie exótica, a mesma tornou-se no principal foco de risco associado aos espaços florestais nacionais. Hoje assim, que o Governo cumpra o que consta no seu programa aprovado no Parlamento, revogando a lei que liberaliza a expansão do meu cabrito, impedindo novas arbolizações e condicionando as rearbolizações a análises financeiras e de risco.